E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi do Android Pito Brasil e você sabe me dizer a diferença entre o Galaxy S8 e o LG G6? Bom, eu vou mostrar para vocês neste vídeo comparativo. Ambos os modelos oferecem um corpo unibody muito elegante, feito de vidro e metal. O tamanho deles, lado a lado, é quase o mesmo, mas o LG G6 pesa 163 gramas, enquanto o S8 155 gramas. Logo, o S8 é um pouco mais leve. Como podemos ver nas imagens, ambas as marcas depositaram um grande esforço no design dos seus dispositivos. Tanto o G6 quanto o S8 possuem a certificação IP68, porta USB Type-C e uma entrada para os fones de ouvido. O Galaxy S8 já não possui mais o botão de início físico e vem com o leitor de impressão digital na parte traseira, um sensor de íris na parte frontal e ainda tem a chance de desbloquear a tela do aparelho usando reconhecimento facial. O LG G6 deixou a modularidade de lado e já não oferece o acesso à bateria. O leitor digital do carro-chefe da LG está na parte traseira, abaixo da câmera. O G6 e o S8 possuem algo em comum, a nova proporção da tela. O display infinito do Galaxy S8 tem uma tela Super AMOLED de 5,8 polegadas, resolução QHD+, e 570 pixels por polegada. O aspecto da tela é de 18,5 por 9. Já o G6 oferece uma proporção de tela de 18 por 9, usa tecnologia LCD, tem 5,7 polegadas de diagonal e resolução QHD+, que resulta em 564 ppi. Os modelos rodam com o Android Nougat e em conjunto com as suas respectivas interfaces. Os aparelhos já podem usar o Google Assistente, que ainda não oferece suporte para o português. A Samsung ainda conta com o assistente virtual Bixby, mas é funcional apenas nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. Em relação à câmera, o LG G6 possui dois sensores de 13 megapixels na parte traseira e pode oferecer ângulos entre 125 e 71 graus. Na parte da frente, encontramos uma lente de 5 megapixels com uma abertura de f2.2. Já o Galaxy S8 usa apenas um sensor de 12 megapixels na câmera principal, com abertura de f1.7. A câmera frontal tem 8 megapixels e também oferece abertura de f1.7. Por fim, enquanto o S8 tem uma bateria de 3.000 mAh, o LG G6 tem uma capacidade um pouco maior, são 3.300 mAh. Em ambos os casos, a bateria não é removível. Bom, pessoal, o Galaxy S8 vai ser anunciado pela Samsung no dia 17 de abril e o LG G6 no dia 25. A gente ainda não sabe o valor desses dois dispositivos, mas eu estou curiosa para saber qual desses aparelhos faz o seu coração bater mais forte. O Galaxy S8 ou o LG G6? Diz aí!